O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 7 de junho. Arraiá do Amor volta a movimentar Petrópolis na região serrana neste fim de semana. Secretaria de Saúde alerta para o aumento dos casos de bronquiolite no estado. Cine Santa é reinaugurado com festa. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj vai instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os cancelamentos de planos de saúde de forma unilateral pelas empresas. O pedido de abertura da CPI foi feito pelo deputado Fred Pacheco. Entre os clientes mais prejudicados pelas rescisões nos contratos estão pacientes autistas, idosos e pessoas com deficiência. Em inúmeros casos que nós temos recebido aqui na comissão da pessoa com deficiência, de tratamentos, a pessoa recebe uma carta dizendo, de maneira geral, assim, olha, você está me dando prejuízo e eu vou cancelar o seu plano daqui a 30 dias. E você fique à vontade em procurar um plano. Quer dizer, imagina você receber na sua casa, você tem um filho com transtorno do espectro autista, uma paralisia cerebral, ou um filho que depende de uma internação e que está ligado a um aparelho de ventilação mecânica. E, de repente, você recebe uma carta dizendo, olha, se vire, a partir do dia 30, daqui a 30 dias, você simplesmente não tem mais acesso ao seu medicamento, ao seu tratamento. O que não dá mais é para esquivar do problema. E todos os envolvidos, sejam os planos de saúde, a ANS também, precisam entender que há de se fazer uma nova regulamentação, porque o que eles estão dizendo é isso, olha, nós temos um novo cenário. Tudo bem, temos um novo cenário, precisamos fazer uma nova regulamentação, então todos agora é hora de construir esse novo cenário. É um absurdo isso. De todos os suplementos nutricionais consumidos por atletas profissionais e frequentadores de academias, a creatina é o que está em grande evidência nos últimos tempos. Mas será que essa popularidade encontra respaldo científico? Eu vou chamar a repórter Flávia Espíndola para saber mais sobre esse assunto. Bom dia, Flávia. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, muitas pessoas vêm buscado a creatina aí, né, para esse ganho de massa muscular, principalmente as pessoas que malham. Eu estou aqui com a nutricionista Júlia Kine, que vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto. Júlia, bom dia. Qual a função da creatina, né, e o que a ciência diz a respeito desse ganho de massa muscular? Bom dia, Flávia. Bom dia a todos. Então, a creatina é o suplemento mais estudado, né, que tem mais evidências científicas, que comprovam essa melhora em potência muscular, aumento de massa muscular, de resistência, de força. E hoje em dia se sabe também outros benefícios da creatina, então está bem ampla essa abordagem, né, a gente consegue benefícios cognitivos também, doenças neurodegenerativas, também tem ganho no uso. Para idosos também, não só para praticantes de atividade física, né, de esporte, atletas, mas também idosos que precisam manter essa massa muscular para a saúde. É, inclusive acho que existem estudos que a creatina beneficia aí, né, e ajuda a evitar o mal de Alzheimer, é isso mesmo? Isso, tem evidência já sugerindo isso, porque na verdade a creatina, ela tem a função de gerar energia, né, energia para o músculo. Então, seria um benefício também para o cérebro, a gente tem, precisa de energia para o corpo todo, né, seria uma energia mais rápida, diferente da glicose, né, que a gente gera energia através da glicose, mas demora um pouquinho mais. Então, entende-se hoje que para essas doenças existe uma falta de energia para a parte cerebral também. Então, seria interessante para essas doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, até para a depressão também, tem estudos já mostrando benefício, principalmente nas mulheres. Agora, falamos muito dos benefícios, existem efeitos colaterais da creatina? Então, pelos estudos não tem nada significativo, até com doses bem altas, bem acima do que a gente costuma indicar, né, e prescrever, mas não tem nenhuma evidência que gere risco para a saúde, não, tá, pode tomar sem problema, sem medo. Agora, tem alguma dosagem recomendada, o que seria ideal? Sim, existem duas formas de tomar, né, da dosagem. A gente pode fazer ciclos, no primeiro momento, você pode acrescentar um aporte maior, então uma dosagem de 20 a 25 gramas por dia, que seria dividido ao longo do dia em 4 vezes, em 4 tomadas, e fazer esse ciclo com essa dose maior, uma dose de ataque, por uma semana, mais ou menos, entre 5 e 10 dias, e depois entrar numa dose menor, que seria de 3 a 5 gramas, a uso contínuo. Então, não tem motivo para parar a creatina. A gente só não pode manter, não tem necessidade de manter uma dose muito alta a longo prazo, mas essa dose mais baixa, de 3 a 5, poderia ser usada a de eterno. Agora, esse suplemento, ainda é importante que haja um acompanhamento nutricional? Com certeza, isso é muito importante. O suplemento, na verdade, qualquer suplemento, não só falando da creatina, mas a gente tem que entender que é a cereja do bolo, né, é aquele toque final. O que importa mesmo, o que vai fazer diferença, é a sua qualidade de vida, seu estilo de vida, os alimentos que você escolhe, se está bem balanceada a sua refeição ou não, se você faz atividade física ou não, se você tem um sono reparador ou não. Então, são vários aspectos que vão dar esse resultado esperado, né, não é só a creatina, não. Tá certo. E para a gente encerrar aqui, Júlia, existem marcas aí que recebem falsificação, né, e também a própria Associação de Nutrição já reprovou algumas delas. O que o consumidor, ele deve se atentar aí na hora da compra? Então, o importante é a gente sempre avaliar os ingredientes, né, avaliar o rótulo desse produto, dessa marca que você escolheu, que você está em busca. Então, o importante é de ingrediente, tem que ter sempre só a creatina mono-hidratada, que é a mais estudada, a mais segura, que a gente tem mais evidências, mais confirmações, tá? Existe também um selo que passa para a gente, dá uma qualificação de uma garantia de pureza, que é o Creapure. Então, toda marca que tiver esse selo também vai dar essa garantia para a gente de qualidade. E outra coisa também que a gente pode avaliar é pela Anvisa. Todos os produtos que tiverem dentro dessa qualificação da Anvisa também, que também passam um atestado de qualidade para a gente. É uma garantia. Tá certo. Muito obrigada, Júlia, pela sua participação e tirar as dúvidas aqui, né? Vicente, é isso, né? Os benefícios da creatina são muitos, como a gente pôde ver, não só para quem malha, né? Mas também para outras pessoas, como idosos também. Mas, assim, nada é um milagre, né? Então, a gente precisa manter hábitos saudáveis e uma rotina de exercícios também. Voltamos com você aí no estúdio. Pois é, Flavinha. Como bem disse a Júlia, sempre ter a orientação de um profissional, de um médico ou de um nutricionista, para você não ter nenhum problema de saúde depois. Muito obrigado. Agradece aí a presença dela. Obrigado para você também. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Os casos de bronquiolite vêm aumentando em todo o Estado e a Secretaria de Saúde incentiva a vacinação contra a gripe e a Covid-19 para minimizar os impactos da doença. Um levantamento, feito pelo Centro de Inteligência e Saúde da Secretaria Estadual, aponta que o número de solicitações por leite para bronquiolite vem crescendo. A doença é provocada pela inflamação do bronquíolo terminal, responsável pela troca gasosa e pela oxigenação. Quanto menor for a criança, mais grave pode ser o quadro de bronquiolite. A pediatra Fernanda Fialho explica os principais sinais e orienta os pais sobre os riscos. Uma criança pequena, com um pulmão pequenininho, com uma via aérea pequenininha, tem um comprometimento grande pela quantidade de secreção, pelo grau de inflamação. É por isso que a gente tem tanta preocupação com as crianças pequenas, principalmente as menores de um ano. O que num adulto, imunocompetente, pode ser só um resfriado comum, numa criança muito pequena pode fazer um estrago enorme, principalmente por essa questão do tamaninho da via aérea. O que na gente causa espirro, nariz entupido, inflama o pulmãozinho da criança e pode comprometer gravemente o quadro respiratório. O que a gente precisa observar são sinais de alerta, de gravidade, que seriam recuso alimentar, dificuldade para mamar, uso de musculatura acessória, que a gente fala que é quando o bebezinho começa a respirar com a barriga, ou abrir o narizinho para respirar, ou gemer para respirar. Esses são sinais de alerta, sinais de gravidade. Retorna hoje ao Parque de Itaipava o Arraiá do Amor, que no fim de semana passado levou mais de 40 mil pessoas à Serra de Petrópolis. A Grande Festa Junina, em sua segunda edição, garantiu uma ocupação hoteleira de 90% no município. O evento conta com barraquinhas de comidas típicas, de milho verde e canjica, caldos e fondue, passando por cuscuz, pé de moleque e quentão, até hambúrguer e costela barbecue. O público também pode se divertir com quadrilhas, música ao vivo e muitas brincadeiras. A cenografia é outro destaque da festa, com vários lugares instagramáveis, como a igrejinha, a barraca do beijo e o correio do amor. O Arraiá está arrecadando roupas e alimentos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O Cine Santo está preparado para uma nova temporada. A conhecida Sala de Santa Tereza será reaberta hoje, depois da reforma no valor de 700 mil reais, com recursos da lei Paulo Gustavo. Som e imagem são agora de última geração, com projeção a laser e novas caixas acústicas. A acessibilidade foi outro item priorizado, com a instalação de rampas e banheiros adaptados, iluminação e sinalização especial, além de poltronas mais largas e confortáveis. A bombonier e o café foram ampliados fisicamente e também nos seus cardápios. Para comemorar tanta novidade, a Prefeitura vai realizar uma festa em frente ao cinema, a partir das 6 da tarde, comandada pelo DJ Zod. Stand-up comedy com Hélio de la Penha, em Niterói, Madalena Beer Music, em Santa Maria Madalena e uma programação repleta de shows nos aniversários de Guaba Grande, Magé e Sumidouro. Tudo isso e muito mais você confere agora na nossa Agenda Cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Começamos hoje com uma notícia para quem gosta de teatro. Estão abertas as inscrições para a edição de 2024 do Festival de Teatro Fetaerde Prêmio Pasqualino. A festa vai acontecer entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, em Partido Oférez. A cidade já faz sede de outras 16 edições. Durante todo o evento, também acontecem oficinas, debates e discussões sobre o fazer teacral. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no site da Fetaerde, a partir do dia 10 de junho até o dia 5 de julho. Com a entrada gratuita, a exposição Criangular está em cartaz na Galeria Patrícia Costa. Unidos pelos laços sanguíneos e artísticos, Roma Grumon, Pedro e Antônio Teberi Sá, mãe, pai e filho apresentam suas pinturas e esculturas na Móscara Criangular. As peças assinadas pela família ficam disponíveis para visitação até o dia 2 de julho, na Galeria Patrícia Costa, em Copacabana. Com cenas em português e em libras, o espetáculo Língua se apresenta no Sesc Copacabana. De forma inovadora, a peça une artistas surdos e ouvintes em uma grama que se passa durante uma comemoração de aniversário de um taxista surdo. O encontro, que reúne um pequeno grupo de amigos do rapaz, revela não só afetos, mas também dilemas e a diferença cultural entre eles. O projeto fica em cartaz até o dia 30 de junho, de quinta a domingo, às 8h30 da noite. Com o espetáculo Preto de Neve, o humorista Hélio Della Penha se apresenta em Niterói. Como parte do projeto Noites de Humor, da sala Nelson Pereira dos Santos, o ator faz um show para quem gosta de um bom espetáculo de stand-up. Alô, alô, Niterói! 7 de junho eu vou estar aí com o meu show Preto de Neve. Onde? Sala Nelson Pereira dos Santos. O show está bem bacana, essa sala é incrível e agora com você vai ficar melhor ainda. Garanta o seu lugar e vamos nessa. Vamos se divertir junto? Vem, vem, vem com a gente. A apresentação está agendada para as 9h da noite. Santa Maria Madalena comemora 162 anos de emancipação e tem evento na cidade. O Madalena Beer Music vai até domingo e promete editar o município com shows de diversos artistas. Os cantores Vinícius Fragoso e Cesário Ramos se apresentam na festa e deixaram convite para vocês. Alô, galera de Santa Maria Madalena e toda a região. Aqui quem fala é Vinícius Fragoso. Sexta-feira agora, dia 7, estarei juntinho com vocês no Madalena Beer Music. Eu, Vinícius Fragoso, estarei fazendo o melhor do sertanejo para vocês. Então, chama a família, convida os amigos e vem curtir com a gente. Fala comigo! Sabadão agora, eu, Cesário Ramos, estarei presente em Santa Maria Madalena. Isso aí, sábado agora, dia 8 de junho. Avisa pra geral, vai ter música boa, vai ter festa da cerveja, que é isso? Bora com a gente! A programação completa está disponível no Instagram da Prefeitura. E na região dos lagos, tem mais cidades fazendo aniversário. Igual a Bagrande comemora 29 anos de emancipação e na sexta os cantores Gustavo Lins e Belo chegam cantando muito pagode romântico. Cheguei até falar que era pra sempre Mas me encarei quem cala com finge A programação vai até sábado e você pode conferir a agenda completa no Instagram da Prefeitura. O município de Magé está celebrando 459 anos e a Prefeitura preparou uma festa especial. Com programação de shows que acontecem até domingo, a cidade recebe os cantores Felipe Rete, Mário Fernandes, Tiaguinho e muito mais. E tem recado dos artistas. 7 de junho, Felipe Rete no aniversário de Magé. Valeu, rapaziada? Então com a boca geral, Magé toda vai estar lá, FBA e Felipe Rete, pra gente comemorar o aniversário da cidade. Valeu? Tamo junto, velho! O Mário Fernandes aqui passando pra convidar você que tá assistindo esse vídeo pra se encontrar comigo dia 8 de junho, sabadão, em Magé. Vai ser um show daquele jeito, repertório pra lascar o coração. Você não pode perder. Fala, meu povo de Magé. Tiaguinho aqui, passando pra avisar que dia 9 de junho eu estarei aí na Arena Magé pra comemorar o aniversário dessa cidade maravilhosa, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma grande festa. 9 de junho tem Tiaguinho em Magé. Até já. A programação completa, você já sabe, está disponível no Instagram da Prefeitura. E não acabou. O município de Sumidouro também está em festa. Celebrando 134 anos de emancipação, a cidade tem programação com shows de diversos artistas. Alô, Rio de Janeiro! Alô, galera linda de Sumidouro, de toda a região. Vai ser lindo demais o nosso show Clássicos da Igreja no dia 9 de junho, juntinho com vocês, nos 134 anos de Sumidouro. Eu acho que você não pode ficar de fora, não, porque o show está muito legal. A gente vai cantar do começo ao fim. Espero vocês dia 9 de junho. Até já. A festa acontece até domingo e você não pode perder. Para saber a programação completa, é só acessar o Instagram da Secretaria de Cultura de Sumidouro. E atenção para você que vai fazer o Enem 2024. Termina hoje o prazo para fazer a inscrição, inclusive para quem teve o pedido de isenção de taxa aceito. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do Estado. Aqui na tela, Nova Iguaçu, tempo parcialmente nublado, 19 graus nesse momento. Nilópolis também parcialmente nublado, 20 graus. Mesquita, mesma coisa, nublado com 20 graus. Duque de Caxias também com 20 graus e tempo parcialmente nublado. Vamos ver agora imagens aqui do Rio de Janeiro. Você vê aí o prédio da Central do Brasil. O dia amanheceu com sol em algumas regiões aqui do Rio, mas aqui no centro da cidade o tempo estava bastante nublado. E a temperatura nesse momento faz 21 graus. A máxima para hoje é de 30 graus. Você percebe que tem feito bastante frio durante a madrugada e pela manhã muito calor ao longo do dia. E para quem está de folga, fim de semana será de sol, calor e temperatura que pode chegar aos 32 graus. Obrigado, Gustavo Lacerda, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.gov.br. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí